Esse planejamento foi feito por ele, para que em dezembro deste ano a gente possa ter a condição de pensar de atracar o canel na vida. É uma obra complexa, mas vamos fazer uma obra em terreno seco, já não é fácil. Fazer uma obra dentro do mar, mais difícil ainda. Mas graças ao trabalho da inteligência humana, nós estamos vendo que a obra é seguir, tem o dinheiro. Isso é um recurso garantido, vai ter que ter uma nova licitação, porque eles vão ter que fazer a dragar. Daí eles vão ter que tirar a areia, pressar a areia, completar essa outra área, que é a segunda aterrada, que é a área que descarrega. Descarrega o nada melhor. E ao mesmo tempo, já começava agora, para que a gente já comece agora a trabalhar a pé distribuidora, no conjunto todo dos exportadores e importadoras, para que possam já começar a se preparar, para quem sabe, em 2012, a gente já possa ter empresas instaladas aqui. Mas nós queremos que façam funcionar, na verdade, a aeroportura, que é a missão do que é o governo, que muitas vezes faz, mas eles vão se preparar diretamente, mas quem faz operar são os empresários, não se deprimam. Senador, ali ao fundo nós temos o sal, o sal e a eólica, estamos no porto de Luiz Correia, estamos indo ali para a aula de Apavaia, e tudo teve participação do seu governo, quando não começou justamente por ele. Nesse momento, o senhor senador vindo aqui acompanhar um companheiro que o senhor ajudou a eleger. Como é o sentimento desse momento? Agora, um sentimento de alegria, porque nós estamos aqui, vendo o homem que tem a finalidade de mudar a realidade do nosso estado. Para chegar a qualquer mercado meio, vindo de outro país, que lá vem de um marco, e muitas vezes passando aqui do nosso litoral, indo para Fortaleza, para a gente ir lá, voltar de novo para o Piauí. O que vai acontecer de novo? Um mercado meio que venda da Europa, da Árvore, da América Central, o próprio norte do Brasil, ou do sul-vestre do Brasil, vai poder atracar aquele escorrer. Isso vai movimentar a economia, tanto as cidades do escorrer, como as cidades dessa região, Parnaíca, Cajurro da Praia, enfim, vão ser impactadas positivamente pela geração de emprego, pela geração de desenvolvimento. Até empresas vão se instalar aqui. E o conjunto de produtos, soja, pedras, mármore, algodão, derivados do couro, da madeira, enfim, que hoje são exportados através de outros portos, além do combustível, vão poder ter uma solução aqui mesmo, aí no escorrer, atracando o Piauí. Qual é o grande desafio agora? Junto com o povo, nós estamos buscando trabalhar para ter também a ferrovia, ligando-lhes Correia, ligando aqui o porto, a cidade de Teresina, a cidade de Teresina em direção à ferrovia transnordestina, que é uma outra realidade. Então, a gente tendo aqui condições de transporte de alta velocidade, como é o caso do aeroporto, transporte de carga pesada, como é o caso do porto e da ferrovia, além das rodovias, nós temos condições de desenvolvimento, que é claro, energia como a eólica. Agora, o linhão que começou também o processo para a obra de Piripiri a Parnaí, trazendo mais carga elétrica, vai poder também ser uma via para a venda de energia produzida daqui com a eólica do litoral do Piauí. Eu quero acreditar que essa obra também vai se somar a todas essas outras para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.